Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar esse sorvete de hortelã com chocolate sem essência, usando apenas o hortelã, gente. Então não tem desculpa pra não fazer, hein? É uma receita bem fácil e fica super cremoso esse sorvete. Então vem comigo aprender. Pra fazer esse sorvete nós vamos precisar de um maço de hortelã bem caprichado, tá? Escolhe um aí no mercado bem bonito, bem cheinho. Eu já lavei aqui as folhinhas do hortelã. Gente, olha só como esse hortelã tá lindo, bem fresquinho. Vou passar esse hortelã aqui para a panela. E eu quis trazer essa versão pra vocês sem a essência, gente, porque eu pesquisei muito aqui, tá? Receitas que não fossem essência e era bem difícil de encontrar. E sem a essência fica bem mais acessível pra todo mundo fazer. Agora eu vou colocar aqui duas xícaras de água. Minha xícara é de 240ml. Agora eu vou levar essa panela ao fogo baixo e vou esperar ferver, tá, gente? Tem que ser em fogo baixo mesmo, tá, gente? Porque a folha do hortelã é bem sensível e ela pode queimar. E nós vamos deixar o hortelã fervendo aqui em fogo baixo até ele reduzir um pouco, tá, gente? Reduzir quase pela metade. E o ponto é esse, ó. Já ferveu, a água ficou bem amarelinha e agora nós já podemos desligar o fogo. Agora é só passar pela peneira porque a gente quer só o líquido mesmo, tá? As folhas a gente não vai precisar mais. Vou passar aqui o hortelã novamente para a panela. E vou adicionar uma xícara de açúcar. Eu tô usando o cristal, mas pode ser o refinado também. Vou levar novamente ao fogo até começar a ferver, derreter todo esse açúcar e formar uma calda bem ralinha. E pra quem pensa que esse sorvete não vai ficar saboroso porque a gente não tá utilizando a essência, a gente se engana, tá? Eu me surpreendi com o sabor desse sorvete porque fica realmente muito bom. Depois que a calda começar a ferver, você pode deixar aí no fogo por mais uns 5 minutinhos, tá? Fica uma calda bem ralinha mesmo, tá, gente? Não fica igual calda de pudim. E o ponto é esse. Agora é só desligar o fogo. Agora nós vamos fazer a base do nosso sorvete. Vou adicionar aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e o leite condensado e o creme de leite que eu estou adicionando estão bem gelados, tá? Vou adicionar duas caixinhas de bate chantilly de 200 gramas cada, então são 400 gramas de chantilly. E o chantilly precisa estar bem gelado, tá, gente? O meu quase congelou porque eu acabei deixando demais no congelador. Agora é só bater na velocidade média por uns 5 minutos. Bati por 5 minutos. Agora eu vou adicionar aquela calda que a gente fez de hortelã aos poucos batendo. Vou adicionar um pouquinho de corante em gel porque eu quero que o nosso sorvete fique verdinho, mas essa parte é opcional, tá, gente? Vou adicionando o corante aos poucos e vou continuar batendo até chegar o tom que eu quero. Eu adicionei o corante, bati bem e ficou pronta a nossa base. Agora eu vou passar para um recipiente e esse recipiente que eu estou usando tem 2 litros, tá, gente? Então esse sorvete rende bastante. Vou adicionar aqui uma barrinha de chocolate meio amargo picado. Eu estou usando meio amargo porque o sorvete já é bem doce, tá, gente? Mas se vocês quiserem usar o leite, fique à vontade. E a barrinha de chocolate que eu estou usando é de 90 gramas. Agora eu vou misturar levemente. E para o chocolate não ficar todo no fundo, gente, quando o sorvete estiver congelando, sabe? Quando ele já está um pouco mais firme, você vai dar uma misturada e todo o chocolate que estava no fundo vai subir. Aí quando ele congelar, o chocolate não vai ficar todo lá no fundo, tá bom? Agora é só tampar e levar ao freezer de 6 a 8 horas. E o nosso sorvete já ficou pronto. Gente, olha só que maravilha que ficou esse sorvete. Gente, eu amei a cor que ele ficou. E o cheiro, gente, ficou com um cheirinho de hortelã delicioso. E o sabor também, gente, fica muito bom, sabe? Fica um sorvete bem refrescante. Você sente aquele gostinho assim de hortelã. Depois vem aquele gostinho de chocolate que fica uma combinação perfeita, né, gente? O hortelã com o chocolate é tudo de bom. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Vem muita receita de sorvete por aí, tá bom? E pra você que ficou comigo até aqui, um super beijo e até a próxima receita. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma